Olá pessoal, aqui é o professor Márcio novamente. E agora nós vamos construir uma molécula de H2O, uma molécula de água, que tem uma geometria eletrônica tetraédrica, mas uma geometria molecular angular, do tipo AX2E2. Então, a primeira coisa que eu preciso é clicar em Pt, selecionar o átomo de oxigênio, colocá-lo no centro da tela e solicitar que o programa adicione os hidrogênios. Ele já faz isso automaticamente, dando a geometria molecular angular. Mas nós sabemos que existem dois pares de elétrons não ligantes nessa molécula. Como nós vamos visualizar isso? Na opção Calculate, nós vamos no potencial eletrostático e ele vai calcular e mostrar para nós que a nuvem eletrônica sobre o átomo de oxigênio é muito mais densa, mostrando que no plano perpendicular ao plano formado pelo HOH, temos os pares de elétrons formando esta calota eletrônica bastante densa. Os pares estão nessas posições. Podemos até olhar aqui nos orbitais moleculares e ele vai mostrar para nós onde estão esses pares. Vamos ver aqui. Em algum deles deve demonstrar isso. Vamos ver. Não, acho que não está demonstrando direito. É melhor no potencial eletrostático ou na densidade de elétrons. Não, no potencial eletrostático mesmo. Pelo tamanho dessa nuvem, a gente vê que são dois pares. Então, isso encerra esse tutorial. Muito obrigado pela atenção.